Ok pessoal, saúde e paz, aqui é Mano Gangston, fazer acontecer, hoje dia 25 de Abril é um marco histórico para o povo português, 25 de Abril de 1974, a ditadura em Portugal abanou, e para o azar dos angolanos, o queridozinho que se pôs no poder, o senhor João Lourenço, felicita o povo de Portugal, não somos contra a felicitação do povo irmão de Portugal, mas nessa fase é preciso dizer que é muita coragem por parte desse senhor, por parte desse cínico, esse incompetente, este indivíduo extremamente complexado, que só está preocupado em vender uma boa imagem de Angola posterior, desde agosto do ano passado, o Abril deste ano, as chuvas em Angola mataram quase 300 pessoas, recentemente, a semana passada, aqui, em Angola, mano, 300 pessoas, desde agosto, do ano passado, a 2022 a 2023, as chuvas em Luanda, da semana passada, aqui em Luanda, devastaram famílias, inundaram casas, perdeu-se vidas, não ouvimos uma nota de condolência, não ouvimos uma consideração deste indivíduo insensível que está na Cidade Alta, em cima, só para criar um acalento, uma comoção no coração do povo. Este é presidente mesmo, Angolanos. Quando o gangsta fala, porque está a faltar respeito, falta respeito. A governação do João Lourenço é uma boa governação. O que é faltar respeito? Crianças a morrer, a comerem no lixo, professores entram em greve, são mal pagos, agentes da polícia, salários em atraso. O que é faltar respeito? Estudantes universitários do ensino superior vão fazer greves, são brutalizados, são espancados pela polícia, são presos. O que é faltar respeito? É uma pergunta que eu estou a fazer. Você que é desempregado, meu irmão, não finges que não estás a ver o vídeo, não finges que não estás a ver o apelo. Dia 1, estou a dizer, dia 1 de maio, sabe o que é que vamos fazer? Vamos fazer isso, apagar as luzes das nossas casas e gritar bem alto, que mimoso, cadê os nossos empregos? Vamos gritar de cabinda ao cunene, do mar ao leste. Temos que provar a esse indivíduo que ele é um incapacitado, não tem capacidade de governar, onde não existir empregabilidade, a sociedade será uma sociedade de marginais, de prostitutas, de bandidos, de drogados, de frustrados. Esse é o projeto do João Lourenço para com esse povo. Vai continuar nos mantendo no desemprego, vai continuar a africar a economia nacional, vai continuar a fuzilar os empresários nacionais para criar a sua elite econômica conjunto com esses bandidos que o cercam, como ele. Dia 1 de maio, mano, dia 1 de maio, vamos todos gritar em voz alta, apagando as luzes das nossas casas e gritar, time, moço, cadê os nossos empregos? João Lourenço é complexado, felicitou o povo de Portugal. Ok, mas o povo de Angola, tu és complexado, esse indivíduo não nos ama, mano. Quem votou no MPLA? Olha a desgraça que você nos ajudou. que é para carregar esse fardo. Meus irmãos, espalhem o vídeo. Saúde e paz.